Olá, eu sou Baruque Magno, criopraxista, e hoje eu vou te mostrar em mais um vídeo como ajustar, como tratar de uma lordose lombo-sacral com uma diferença, usando uma banqueta. Apenas isso, sem precisar de maca. Fique ligado, hein? Me acompanhe, continue aí. Antes, eu quero te pedir o seguinte, olha, se você gostar, lembre de compartilhar, de curtir, de comentar, isso é muito importante, porque isso me incentiva a produzir conteúdo de valor para você. Além disso, a plataforma vai entender que é um assunto relevante e vai distribuir para mais pessoas. Foi bom para você, deve compartilhar com os outros. Vamos lá? Chamar aqui o modelo, chega aí o Jonatas, o paciente senta de costas para você, ele abre bem as pernas, o máximo que puder, o máximo, vai, abre mais, ok. Que fique assim, a perna aqui, em 90 graus, assim, dessa maneira, tá bom? Você vai pegar aqui a mão dele, uma mão no trapézio, e o braço atravessa, assim, a barriga dele, e você vai segurar aqui, ó. Você não pode segurar aqui, ó, na mão, porque você pode machucar o pulso dele, a articulação aqui. Então, você pega acima do pulso, pega firme aqui, ó, segura aqui, tá? Bom, então, lembrando como é a lordose. Chega aqui, Anderson, rapidinho, deixa eu mostrar aqui só para lembrar. Ó, a lordose aqui, ó, essa curva aqui normal, quando está acentuada, é uma epelordose, tá? Então, nós vamos ajustar primeiro aqui acima, para consertar, para aí ela ficar na curvatura correta. Vamos ajustar mais aqui em cima, tá? Na T1 aqui, tá certo? E na região sacra. Então, eu vou te mostrar. Uma vez que você fez todo esse processo com os braços, agora, onde você vai colocar a mão, que é importante. Procure uma postura adequada. Se você é alto, procure uma banqueta maior, que dê para o paciente colocar os pés no chão, a planta dos pés no chão, mas que seja mais alto, para ficar mais confortável para você, tá? Então, é o seguinte, ó, a sua postura tem que ser uma postura adequada, para você ter jeito, técnica para fazer, tá? Pronto, pegou aqui no pulso, você vai localizar. Então, eu falei o quê, ó? Aqui está a região sacra, embaixo aqui das costelas, ó. É a região lombar, aliás. Aqui é a região lombar. A região sacra é mais embaixo aqui, tá? Então, você vai botar a mão aqui primeiro, ó, em cima aqui, ó. Já na região torácica, no final da torácica. Na região, na T12 aqui. Na T12. Eu acho que eu falei lá T1, não é T1, é T12, viu? Corrigindo, ó. Aqui, ó. T12. Coloca assim, ó. O lado da mão, usando isso aqui, ó, o pisiforme da mão. Encaixa aqui, ó. Na apófise transversa, o processo transversa, é a mesma coisa. Aqui, ó. Do lado, tá? E vai, ó. E balança. Um, dois, três. Na terceira vez, você faz o ajuste. De que maneira? Empurrando, tá? Empurrando. Ó. Um, dois, três, ó. Empurra. Instalou aqui. Você, acho que não ouviu daí, mas instalou. Faz um lado, depois o outro. Como se trata de hipolordose, depois o outro. Aí faz aqui, ó. Muda a posição. Esse braço, segura aqui. A mão no trapézio. E esse braço aqui, atravessado. Lembrando que tem que segurar acima do pulso para não machucar. E vai fazer do outro lado a mesma coisa. Um, dois, três. Ó. Fez o ajuste, tá? Agora você vai aqui, ó. Fazendo a região sacra. Tá bom? Dessa mesma posição, você faz desse lado, a região sacra. Onde você vai colocar a sua mão. Aqui embaixo, ó. Região sacra. Nesse caso, eu vou ajoelhar. Vai ficar melhor para mim fazer. Tá? Eu vou ajoelhar. Fica melhor. Tá bom? Então, segurei aqui na região sacra. E empurro para frente, ó. Ó. Um, dois, três. E puxo. Tá certo? A tendência, às vezes, o paciente dobra o joelho um pouquinho. Você volta e bota na posição correta. Vamos mudar de lado. Abaixa esse braço. Tá? Ó. Aqui, ó. Na região sacra. Tá vendo? Região sacra aqui. Embaixo. Então. Ó. Ele sente aqui. Tá sentindo, Jô? Quando empurra aqui é a região sacra. Ok. Então. Um, dois, três. Empurra. Tá bom? Pronto. Tá aí o vídeo para você. Tá certo? Lembre de curtir, compartilhar, dar seu like. É muito importante. Isso me incentiva também a produzir mais conteúdos. Conteúdo de valor como esse. Até o próximo vídeo.